Silver, o Ouriço. Pra quem não conhece, ele é o personagem que aparece como vilão, sabe, entre aspas, no Sonic 2006. Ele é um Ouriço de prata que vem do futuro, justamente pra poder impedir que uma calamidade aconteça. Nesse caso, ele teria em si um pouco do poder da energia do caos, o que permitiria a ele viajar no tempo. Mas, ele também tem um poder de telecinese. A história dele envolve, por exemplo, encarar o Sonic com uma memória e manipulação falsa, acreditando que ele seria o causador na devastação causada por Iblis e Mephiles, na profecia das chamas do desastre. Claro que, se o Silver tá aqui, a Blaze também vai aparecer.